Rolou uma parada que foi muito legal, o Pyong ele te desafia, ele mandou botar o Babu no paredão ou era você pra ir contra ele? Não, o que aconteceu com o Pyong foi o que? Vários momentos do jogo, ele ficava na soberba dele de, você vai ser o próximo, você vai ser o próximo. Caralho! Só que isso é um trabalho emocional que ele queria fazer em mim, ele queria me estabilizar. Só que pra quem é competitivo, isso só faz você ter mais força, ele errou nisso. Quanto mais ele fala, você vai sair, você vai sair, você vai sair, mais eu queria ficar, mais eu queria ficar. Eu absorvi isso, cara, jogando bola, mano. Eu falava, Pyong, jogando bola, se você dá uma soberba dessa contra mim, chega no Neymar e fala pro Neymar, hein Neymar, seguinte, você tá ferrado, vou te quebrar, você tá fodido. Você dá três chapéus e faz o gol. É, o Neymar vai deitar nele. E eu pensava futebol adentro, eu pensava igual. Da hora, mano. Eu falei, mano, vai, beleza, você já ganhou esse jogo, ganhou, beleza, tranquilo. O vídeo, quando o Pyong saiu, eu e o Babu comemorando, eu torci mais, eu comemorando mais que o gol do Corinthians, caralho. Foi foda. Foi muito foda. Eu sou corretiano pra caralho, mano, comemorando mais que o Corinthians. Mano, e eu lembro que, pelo menos no meu prédio, foi mó barulheira do caralho. E, tipo assim, o Daniel já tava na casa, né? Que é nessa que ele dá, ai, e vira, tipo, não acredito. Que ele, na hora que fala, parece que é o Babu que vai sair. É. Porque não é você que vai pro paredão, né? Então. Você não ficou com medo disso? Então, pra caraca, o que que aconteceu? A Rafa Kalimann já tava no paredão, por causa da prova do líder. Ela já foi por conta do, de algum motivo, na prova do líder, o primeiro, a tal... A ser eliminada, vai pro paredão. Vai pro paredão. Ela já tava. Ai, eu falei, caraca, mano, eu sou... E eu ganhei o... Não, minto. A Rafa Kalimann ficou comigo na prova até o final. E quem ficasse um atrás do ganhador, tipo, em segundo lugar, ia pro paredão. Nossa. Então, era eu e a Rafa, se eu apertasse o botão, se eu não ganhasse a prova, quem ia era eu. E aí, eu ganhei e ela foi. Eu falei, mano, agora é o paredão da história, filho. O que... Tipo, pensei. Paredão forte da prova. A Rafa é forte. Beleza. Se eu coloco o Daniel, eu não tô usando o meu... Poder. Poder, caraca. Não, você tem que montar o paredão forte, né? Só que aí eu pensei. O Babu virava, mano, não coloca o Pyong. O Babu toda hora no quarto, porque ele tinha medo de ir com o Pyong. Ele falou, não, o Pyong... Tá aí, o Babu. Então, mas eu falei, mano, Babu, eu pensei no quarto do líder. Babu, você já foi em muitos paredões, mano. Você é forte. Só que aí, o que acontece? Nas festas, todo mundo lá é um personagem. Tipo, todo mundo que eu vi do público que já vive em mídia, essas coisas, eles criam um personagenzinho. Não é 100% a pessoa. Quem é doido lá, nós, que é louco, é os caras que entram lá, que nunca foi nada, nunca apareceu num public post porra nenhuma. Os caras já tem a malícia. Malícia. Isso. É, mas é um personagenzinho que cria. Pra você fazer um public post, você cria um personagenzinho lá. Aquela animação diferente, aquela parada, né? E eu sentia isso. Aí eu pensei, beleza. Tá o Babu. Só que eu falei, mano, pra eu colocar o Babu, eu preciso tirar uma coisa desse coreano aí que o público não gosta aqui fora. E lá no momento das festas que você toma o isotônico lá, é o momento que você se solta. Você começa a falar umas mandioca, começa a soltar mais. Foi na hora que o Pyong, eu catei ele no... Falei, e aí, Coreia, quem você quer ir? Falei, não, 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 pode montar isso aqui, isso aqui. Eu falei, quem você quer ir, caraca? Não, pode pôr o Babu, que eu com o Babu me garanto. Falei, você acabou de queimar a língua, filhão. Você foi... Não se canta a vitória antes do jogo. Você vai sair. Ele é... Você lembra na festa? Eu e ele é... Aí eu fui pro quarto do líder. O Babu pegou, me tirou. Foi pro quarto do líder. Eu não podia falar, né? Porque senão eu estaria sendo soberba. E o Babu em choque. O Babu em choque. Lembro disso. Foi a hora que eu virei pro... Eu pensei com a minha cabeça. Babu, você ficou. Vai ser você. Só que com... Com na mão. Tipo, eu tava queimando o único cara que eu tava jogando com o coração, velho. Mas eu falei, a hora do Babu, não tem como. Isso não atrapalhou a amizade de vocês no game lá? Não, 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 não. Pelo contrário, mano. Fortaleceu mais. Que daí ele... O Babu tinha o maior medo... Acho que o pessoal que tinha mais medo no jogo era o Pyong. Ele falava a comunidade... Como é que fala? Do... É um público do Pyong. Ele falava... Acho que aqueles caras... Cosplay, alguma coisa assim. O Pyong se identificava muito. Ele falou, mas essa comunidade é muito grande. Cara, vai ser foda. A gente encontra o Pyong, vai ser foda. Sempre falava isso. Ele sempre tinha medo do Pyong. E aí eu coloquei ele, Pyong e Rafa. Foi o momento que eu virei e falei, mano... Ferro. Tanto é que eu comemorei com medo do Babu sair. Mas eu falei, cara, não tem o que fazer. Eu arrisquei. Mas o Babu ficou bravo com você, não? Não. Não, porque eu não coloquei ele no paredão. Ele já ia. Ah, tá. Mas ele não queria que ele fosse Pyong. Ele não queria que eu colocasse o Pyong. Mas aí eu tinha o poder do voto, mano. Eu também não ia queimar meu voto por o Daniel. Aí eu não estaria sendo coerente com o meu jogo. Tanto é que eu também poderia ter sido... Eu me queimei. Quem colocou eu pra fora da casa foi eu mesmo. Tá. Porque eu coloquei a Manu. Eu poderia ir lá na hora... Felipe Rior, você tá no paredão. Contra-golpe. Quem você quer colocar? Eu poderia ir lá. Vou colocar a Ivy de novo. Eu tinha certeza que eu ficava. A Ivy saia. Sem desrespeito a ela, mas eu ficava. Então por que você não fez isso? Ah, porque ele já queria tirar os fortes, né, pai? Filho, você tá num jogo de xadrez. De dama. Você pode comer a maior peça. Você vai... Ah, mas aí você ia ficar mais uma semana. Você ia ter mais... Mas pra quê? Pra ficar aguentando aquele povo chato do caramba? Não, o povo chato que lá dentro é com o invênio. Não, sim, lógico, cara. Eu entendo que você tá com o... Eu já queria ver. Nós é louco, mano. Entendi, entendi. Mas é porque eu penso que todo cara que vai lá, ele é uma semana de cara, entendeu? Ah, talvez eu errei meu jogo. Por isso que eu saí. Entendeu? Mas pelo menos eu preferi ser o... Mano, a gente já falava o Babu que nós era dois, é... Como é que falava? O avião lá, os... O avião japonês lá, o... Kamikaze. Nós dois é dois Kamikaze. Minha cabeça tava Kamikaze, Kamikaze. O Babu não tava Kamikaze como eu. Eu tava.